O mini bolo para vender no delivery já é um sucesso, agora essa versão de Natal vai simplesmente dobrar as suas vendas Um bolo gostoso, aromático, bonito e que todo mundo vai querer, seja para presentear ou para saborear um bolinho de Natal feito com muito capricho Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te ensino receitas de confeitaria para você fazer para vender ou para agradar toda a sua família Então seja muito bem-vindo a esse canal Se você gosta de receitas de confeitaria, eu já vou te convidando a se inscrever nesse canal E também aproveita para curtir esse vídeo agora no início que eu tenho certeza que você vai amar essa receita Separa os seus ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo Para fazer o meu bolo eu vou usar uva passa, então aqui eu tenho 100 gramas Para hidratar eu vou usar conhaque Se você não quer usar uma bebida alcoólica pode hidratar com suco de laranja ou até mesmo com água Eu vou deixar hidratando aqui por uns 10 minutinhos enquanto eu preparo a massa do meu bolo Para a massa do meu bolo no liquidificador eu vou colocar os ovos, o leite, o açúcar, a manteiga, a essência de panetone E vou bater por 2 minutinhos Agora que eu já bati a minha massa no liquidificador eu vou passar essa mistura para uma tigela E vou adicionar a farinha de trigo e vou misturar bem Para você que quer vender bolos caseiros o ano inteiro Aproveita para conhecer o curso de bolos caseiros que está incrível Cheia de receitas de sucesso para você faturar aí na sua casa E para você conhecer o link está aqui na descrição desse vídeo E aí por último a gente adiciona o fermento em pó nessa massa Mistura e ela já está pronta Eu escorri as uvas passas e vou adicionar uma colher de farinha de trigo Misturar para empanar essa uva passa E eu faço isso para ajudar as frutinhas a ficarem distribuídas por toda a massa do bolo E se você não quiser usar uva passa nessa receita Você pode substituir por frutas cristalizadas Ou você pode substituir por gotas de chocolate E você também vai passar na farinha A única coisa que você não vai precisar fazer é hidratar Para assar os meus mini bolos eu vou usar uma forma de 9 por 4 centímetros E aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o site onde eu comprei essas formas Vou untar todas as minhas formas com desmoldante E vou preencher com a massa até a metade da forma E agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus E vai ficar no forno aproximadamente 20 a 25 minutos Depois da minha massa pronta eu espero 5 minutinhos e aí é só desenformar Ela sai muito fácil para forma já que a gente usou desmoldante para untar a nossa forma E aqui na descrição do vídeo você também encontra a receita do desmoldante caseiro Caso você queira uma receita aí mais econômica para untar as formas dos seus bolos E olha só que gracinha que ficou esse mini bolo Você pode perceber que as frutas cristalizadas ficam bem distribuídas E bem uniforme por toda a massa É um bolo muito úmido, super cheiroso e também muito gostoso E só assim você já pode vender Uma forma simples de vender esse bolinho É colocar ele em um saquinho com uma fita Fica um produto simples, econômico E um charme para presentear Agora se você quer elaborar esse bolo Uma opção de cobertura para esse bolo de Natal É o glacê de porcelana Em uma tigela eu vou colocar o meu açúcar de confeiteiro O leite em pó E vou misturar bem Vou colocar água, bem pouquinho para formar uma pastinha E aqui no lugar da água poderia ser suco de laranja Poderia ser leite condensado, creme de leite Um líquido para ajudar a formar essa pastinha Quando formar uma pastinha eu vou levar no micro-ondas por 20 segundos Para ficar mais fluida essa cobertura E se você não tem micro-ondas na sua casa Você pode fazer no banho-maria E aí minha cobertura já ficou mais fluida Ela fica no ponto perfeito para a gente despejar no bolo Então é só despejar por cima do bolo Assim que você terminar Porque essa cobertura ela endurece bem rápido Se ela endurecer enquanto você está jogando por cima do bolo Basta você voltar para o micro-ondas Ou para o banho-maria Para ela voltar a ficar fluida novamente Essa cobertura fica bem sequinha Então a gente pode fazer uma pintura por cima do bolo Para ficar ainda mais bonito Para pintar o bolo Eu faço uma mistura de leite condensado Com açúcar de confeiteiro E aí eu coloco corante gel Na cor que eu quero usar no meu bolo Aqui eu vou usar vermelho e verde E aí é só usar a sua criatividade Para dar um charme no seu mini bolo de Natal Eu como não sei desenhar Eu fiz os detalhes bem práticos e simples E se você tiver mais habilidade Seu bolo vai ficar ainda mais lindo Esse bolo vai conquistar o seu cliente E fazer você faturar bastante no Natal Com produto simples Porém gostoso e bonito Para vender um mini bolo decorado Eu coloco numa lancheira de isopor E aí já está pronto para entregar para o meu cliente Esse bolo tem validade de 4 dias Ele pode ficar sem problema fora da geladeira E a sugestão de preço de venda É a partir de 8 reais a unidade Se você quer aprender como colocar preço no seu bolo Aqui na descrição você encontra um outro vídeo Onde eu te ensino como fazer isso E aqui na tela está aparecendo mais duas ideias Para o final do ano Para o seu Natal Para você faturar em casa com confeitaria E aqui na descrição você encontra O link do curso de bolos caseiros Para você aprender ainda mais Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo para você E até o próximo vídeo Tchau, tchau!